Seu polícia que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente, será que o senhor me entende? Mais uma exclusiva do Anteo Oficial do Vítimo dos Mega, Anteo, Luan, SC. Eu vou continuar, me afogando no álcool, o som do carro no talo, manda a multa que eu vou apagar, mas enquanto ela não ousa. Sofrimento é mato, coração em pedaço, compreenda por favor. Pecada forte, pecada bandida, DJ Lua agora na partida. Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata A lua se mata Agora o Fritz tá doce com a boca recheada O Fritz tá andando de topata rebaixada E o Frida tá louco, é só tanto risada Querendo dar rodinha na topata rebaixada Quando o Fritz tava de caritão O Frida dizia não, dizia não Só na barriçada não olhava Se cacoalhava, não embarcava Aí o patati se pega um crana Vai pro estado, tem carona Comprar um topatão E agora é só frita bonita Muito chope, geladinho E muito papitão Agora o Fritz tá doce com a boca recheada O Fritz tá andando de topata rebaixada E o Frida tá louco, é só tanto risada Querendo dar rodinha na topata rebaixada Agora a Frida vem Agora a Frida quer Só que agora o Fritz vai escolher a Frida que quiser Mais uma exclusiva do EJ Só que agora o Fritz vai escolher a Frida que quiser EJJ Luan SC E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tela Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, deu tão triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou ser de fato eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o pé ringue que meu coração sofreu Quando eu recebi que me perdeu E que eu vou ser de fato eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o pé ringue que meu coração sofreu Quando eu recebi que me perdeu Tudo que vai voltar mesmo